O que é o senhor? E para mais vídeos tem a magia, vi Samuel Lurio com copas fechadas próprias para abrir Gávidas, outras, os gatos quase inus, com alguns, com alguns novos venenos. Veja, vários passos voam, um deles prende um pãozinho em seu bico. Voam em círculos à procura de um lugar para o seu menino. Outros gorjeiam em sons harmoniosos, orquestra o vivo para a natureza. E o bem-te-vi afirma repetindo. Be-te-vi-te-vi! Como é suado cantar o sariá? Mãe, terra fértil que alimento e agasalha. Raízes semelhantes brotam. Flores coloridas dançam ao sopro do vento, saudando o menado do renascimento. Louvado seja, ó Deus criador, pela vida! Amém. 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 Amém.